E na nossa reportagem de hoje, em homenagem a Santa Luzia, a padroeira de Mossoró, você vai ver um pouco da demonstração de amor, fé e devoção do povo mossoróense. Nessa época do ano, a imagem de Santa Luzia sai da catedral e vai até os seguidores, percorrendo os bairros da capital do oeste. A peregrinação se estende a outras regiões, a outras cidades da região oeste. A adoração é tanta que os fiéis seguem o cortejo esperando o momento em que possam tocá-la ou reverenciá-la em sinônimo de devoção e adoração. Confira. A casa de Dona Alba foi até pintada para receber a imagem de Santa Luzia. A padroeira de Mossoró, no mês que antecede a grande festa do dia 13 de dezembro, chega perto dos fiéis para renovar a fé em Cristo. Com os vizinhos, Dona Alba reza, pede proteção. É o dia de seu aniversário, presente maior que ela não esperava. É o presente melhor que eu recebo de Deus na minha casa, a presença da imagem de uma santa especial, Santa Luzia. Santa Luzia é padroeira não só de Mossoró, mas da diocese formada por 56 municípios. Esta é a única época do ano em que a imagem deixa a suntuosa catedral para peregrinar pelos bairros de Mossoró e pelas cidades do oeste. Patu é uma delas. Mais de 100 quilômetros distante da catedral em Mossoró, no topo da Serra do Lima, onde está o santuário, centenas de fiéis aguardam a chegada da santa, a padroeira das padroeiras do oeste potiguar. Mons. Américo criou essa peregrinação para ela visitar o que? Seus filhos, toda a diocese em Mossoró. Cada ano que passa, a gente sente mais a índia. É um testemunho de fé. Quando a imagem de Santa Luzia entra na capela do santuário dedicado a Nossa Senhora dos Impossíveis, a hora é de muita emoção. Os fiéis aplaudem. Ao entoarem o hino de Santa Luzia, o templo de Nossa Senhora dos Impossíveis se unifica em nome de um só Deus. Nossa Senhora dos Impossíveis se unifica em nome de Santa Luzia, o templo de Nossa Senhora dos Impossíveis se unifica em nome de Santa Luzia. Na capela lotada, há sempre um jeito de tocar a imagem de Santa Luzia ou a procura por um cantinho para reverenciá-la de joelhos. Tanto Santa Luzia quanto Santa Luzia foram mulheres discípulas e missionárias de Nosso Senhor Jesus Cristo, como refletimos ao longo da festa. E foram santas porque acolheram a palavra santo do Senhor, nosso Deus. Portanto, uma tem muito a ver com a outra. São seguidores de Cristo, são pessoas que viveram a luz da fé, a luz do Evangelho. A peregrinação da imagem de Santa Luzia pelas cidades do oeste que fazem parte da diocese de Mossoró remete à história de vida da própria Luzia. A jovem levou a mãe, que sofria de uma doença incurável, a peregrinar de Siracusa a Catânia, na Itália, até o túmulo de Santa Ágata. Eutique, então, foi curada e Luzia teve uma visão de Santa Ágata. Era o testemunho que ela precisava para convencer a mãe a negar as riquezas materiais, o matrimônio ao que estava comprometida e anunciar que seu casamento seria com Jesus. 1.700 anos depois, Santa Luzia continua peregrina, mas agora para o encontro com os fiéis. Para os que chegaram bem perto de Santa Luzia, o coração sai do santuário iluminado. Achei lindo, maravilhoso, muito, gostei, amei. Pois é, realmente muito grande aí, né, a devoção dos Mossoróenses à Santa Luzia. E na nossa reportagem de amanhã, da nossa série Caminhos da Fé, você irá conhecer os casos curiosos...